Essa que vocês estão olhando agora é a minha casa. Tudo bem que era uma casinha até que bonitinha, vai, pode falar, é uma casa legal, é uma casa decente pelo menos. Mas, tem uma coisa que tá me incomodando nela, não é um castelo. Digamos que eu tenha uma bagagem e eu precisaria de espaço um pouco maior pra guardar ela, como os meus lobinhos, né, e se eu tivesse só um tava bom, mas eu não tenho só um, eu tenho 350 milhões de lobo. Tem o Hatch, tem o Hunter, tem esses dois ainda que eu vou ter que pensar em um nome, ainda tem um banguelinho lá em cima. Fora isso, eu preciso de um lugar pra guardar a minha coleção de troféus que a gente tá fazendo e eu não tenho espaço pra colocar ela. Por enquanto ela tá aqui, mas ela precisaria ter um lugar um pouco mais bonitinho. Fora espaço pra guardar outras coisas e também começar novos projetos. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que a gente vai fazer um castelo e conseguir ter um lugar bem melhor pra morar e iniciar os novos projetos. Porque eu não sei se vocês viram, mas todo mundo de Pandora começou a mudar a casa dele já, né? Eles não moram mais nessas casinhas pequenas, agora é só casão. Mas o problema é que eu não posso fazer um castelo da forma que eu quero aqui na frente. Vai tomar o espaço da cidade inteira. Precisa ser em um lugar perto daqui, mas também não tão longe. Deixa eu pegar o Hatch, porque eu vou precisar sair por aí voando e encontrar um lugar que seja limpo. O que eu acho difícil, né? Provavelmente eu vou ter que limpar o lugar todo. Mas ok. Hatch, tá na hora de servir a sua habilidade pra eu conseguir voar, hein? Vambora, garotão. Olha isso aqui, gente. Olha a velocidade que esse garotão voa. Minha boca não, filha. Muita coisa. Fala dele. Tudo bem, ratão? Tô pesado? Pior que não esteja. Hum, olhando bem. Dá uma olhada nessa montanha, rapaziada. Eu acho que é uma montanha perfeita pra eu conseguir criar um castelo. E melhor ainda é que ela fica perto da cidade. Olhando um pouco mais de cima, tá parecendo ser um lugar ótimo. Só que eu tenho que ter permissão pra fazer ali. Porque de verdade, eu não sei se tem alguma pessoa querendo fazer uma construção nesse lugar. É bom a gente verificar antes, né? Notícia mais do que boa. Tá liberado. A gente pode fazer o nosso novo castelo bem nesse lugar. E o bom é que ele fica no topo de Pandora. Dá pra enxergar a cidade e as lojas daqui mesmo. Tem até umas novas lojas que eu não fui dar uma olhada que eu acho que eu vou passar lá pra ver. Mas esse daqui vai ser realmente o lugar do nosso novo castelo. Só que assim, eu vou ter que dar uma planada nesse lugar. Ah, ver o quê? Hatch, garotão. Hora de voar mais uma vez. Vamos dar uma passada lá na loja? Porque eu tô vendo que tem uma nova de nederita. Essa daqui embaixo também. Ô louco, só nova loja top, hein? E aí chega na minha, ela tá assim. É, eu ainda não terminei de construir a minha loja. Eu tenho que fazer ela, eu tenho que pensar de uma forma de deixar ela bonitinha. E por incrível que pareça, ela ainda tá vendendo e muito. Nossa senhora, eu lucrei 5 moedas de ferro e 8 de cobre, só nessa brincadeira. Será que vendeu mais alguma coisa além daqueles itens? Não. É, lembra que eu falei lá atrás pra vocês que essa loja um dia me traria muito dinheiro? Eu tava totalmente certo. Ó, vamos transformar os nossos cobre em ferro e os ferros em mais uma moeda de ouro. Voltamos pra nossa terceira moeda de ouro. Ainda bem. Qual loja eu não tinha visto ainda? Essa daqui, né? A de nederita. Será que o preço dela tá um pouco caro? No último andar, né? Esses são moldes de ferraria. E aqui tem barra de ouro e também moldes. Mas eu quero ver quanto tá o valor da nederita. Se tiver cara, a gente não compensa. Agora, se tiver um valorzinho legal, talvez compense. Tá, aqui tem outros moldes. Moldes também. Cadê a nederita, meu Deus? Ah, achei, ó. Ô, louco, três barras de ferro por uma nederita? Tá maluco. Nunca compro. Tá muito caro. Agora que eu juntei minha terceira moeda, você acha que eu vou perder ela? Vou nadar. Essa eu também não tinha visto. Vampiros. Ah, tá. Já até sei quem é o dono dessa loja. Ó, tá parecendo ser um restaurante. Que legal. É um restaurante vampiro. Que isso? Tem até umas bebidas aqui que sem querer eu peguei. Não era pra pegar, não. Eu sem querer. Ou era meu mesmo? Galera, eu tô achando que eu peguei uma coisa que não era pra ter pego. Como é que coloca de volta, gente? Pronto, coloquei de volta ali. Não fui eu que peguei nada, não. Essa também não tinha. É novidade. Leve ele em segurança. Nossa, é uma loja de capturador de pets. Que da hora. Celas pra seu pet. Tem várias celas diferentes. Olha, tem um pet espantalho. Tem um petzinho jacaré. Besouro. Até coxinim. Que legal. Gente, tô ficando pra trás nas lojas. Vou ter que dar um jeito nisso. Mate, vambora. Vamos fazer nosso castelo logo, meu rapaz. Pra depois a gente começar a pensar em lojas. Tô afim de ficar rico nesse servidor. Na verdade, eu tô afim de fazer isso desde o início, né? Mas eu não consegui até hoje. Vambora, garotão. Pra construir o nosso castelo, primeiro eu vou ter que saber qual vai ser o tamanho do lugar que ele vai ficar. O banco já tem os itens do crate preparadinhos. Dá pra gente já criar. Já conseguimos o canhão. Um esquema vazio. Tá faltando só a mesinha, né? É a mesa de esquema. A gente não tem, mas dá pra fazer uma aqui agora. Vamos selecionar o esquema do nosso castelo, que vai ser o castelo do Lobo Pidão. Não deu nem pra conseguir escrever o nome inteiro, mas tá aqui. Opa, esquema pronto. Tudo na mão. Vocês não tá achando que eu vou realmente dar spoiler pra vocês, né? Do que que é? Só dá uma olhada no tamanho que isso aqui vai ser. Um cadinho grande só, né? Só um pouquinho grande. Lugar selecionado. Agora a gente precisa saber quais itens eu vou ter que pegar pra fazer esse mega castelo. Detalhe importante. Eita, rapaz. Qual é a ideia de spoiler pra vocês? Mas se liga no tamanho do castelo que é. Vamos só tirar o esquemático daqui, porque ela tá até lagando de tão pesado que vai ser. Tá, deixa eu pegar o meu livro. E pra não dar tanto trabalho e mesmo assim a gente conseguir fazer um mega castelo gigantesco, eu peguei blocos muito simples de conseguir, como um coboystone e madeira pro nosso castelo ficar bonito. Mas tá bem, eu não morrer pegando itens, né? Porque, pelo amor de Deus. Vamos ver, olhando a lista, o quanto de coisa tem. 31 páginas. Mas olha só. Mesmo parecendo ter esse tanto de página, fique tranquilo, isso que nem tudo é difícil. Exemplo. Nessa página, o que mais tem é andesito, que é bloco. Aqui é item tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha lá, tá vendo? Só coisa de pouca quantidade. Até que a gente chega na parte mais chata de todas. Pedregulho tem que pegar muito pack, escada de pedregulho e laje de pedregulho. Esse é o item que a gente mais vai usar no nosso castelo. Madeira também, que é o carvalho escuro. E tijolo de nere também. Olhando bem, eu acho que são só esses três itens que tem uma quantidade absurda pra pegar. De resto, a coisa... Opa, tem mais um aqui, ó. Pinheiro também, que é madeira. Pedra, pinheiro. Assim, deu pra vocês perceberem que não tem nada de segredo aqui. Porém, mesmo sendo itens muito simples de conseguir, a quantidade pra pegar eles ainda é bem alta. Então, já vou deixar o nosso canhão de esquema aqui paradinho. E a gente vai ter que fazer alguns baús bem grandes pra colocar ele. Será que dá pra usar cofre, galera? Eu acho que pode ser uma boa ideia, hein? Porque a gente poderia usar o nosso cofre pra eu conseguir colocar todos os itens sem ficar lotando inventário. Eu tenho uma quantidade bem grande dos que eu já tinha feito, então acho que talvez dê pra usar. Então, vamos colocar aqui, ó, o primeiro cofrezão 3x3, ó, vamos interligar ele aqui. E aí os outros a gente só vai interligando pra frente, ó. Vai ter um espaço bem grandão de cofre. Pronto, acho que aqui cabem todos os itens, hein? Ixi, só que tem problema. Acabei de chegar aqui em casa pra conseguir pegar os itens do Simple Storage pra criar o nosso castelo e tem uma placa. Atenção, o sistema de armazenamento do crate foi proibido. Mure seu sistema em até 24 horas. Caso contrário, seus itens serão confiscados. Que que é isso? Que que é isso? Pera aí, gente, problema. Eu não tenho armazenamento pra guardar no novo sistema. Olha só, o meu disco de armazenamento, ele tá lotado. Eu teria que conseguir outro disco desse comprando. Vamos resolver isso agora aqui já. Eu sei que aqui embaixo foi aberto uma nova loja do Mente, ó. A loja InfoMente. HDs, memórias, placa de vídeos e download de jogos. Tá louco até download de jogos? Então me vê aí, Don't Hill Domination. Tá, isso aqui é o que que a gente compra? Será que é o HD? Porque eu tô com medo de comprar isso daqui e não vi o item que eu quero. Lá vai eu desembolsar o dinheiro que eu acabei de conseguir. Ê, vida, viu? Essa série tá simulando a vida real, hein? A gente ganha dinheiro e gasta. Tá, vamos fazer o teste. Tomara que seja o HD. Comprei. Uh! Beleza, era isso mesmo, gente. O HD vem direto aqui pra cá. Eu vou comprar dois de uma vez, porque eu acho que a gente vai precisar de mais do que um, tá? Só um não vai ser o suficiente, não. Acho que 128 mil itens é o suficiente pra marcenar as coisas que eu tenho. Vamos fazer o teste correndo, ó. Coloca os dois HDs. Tem muito espaço pra gente conseguir. Agora a gente começa a quebrar o nosso sistema. Ah, aqui tá vazio, aqui não tem nada. Tá, meus itens não foram confiscados. Que medo, achei que ia ser confiscado, mas não foi não. Tá, já peguei alguns. Ah, galera tá sem energia de novo. Aí, coloquei energia, voltou a funcionar. Essa é a única parte negativa desse sistema. Se não tiver energia, a gente não consegue pegar nossos baús. Deixa eu pegar uma pedra pra gente tampar essa parte, porque esse lado já foi todo. A gente não vai precisar mais dele. Agora entra a parte mais complicada, o lado que vai ter mais itens. Nossa senhora, que medo disso aqui lagar o servidor. Mas eu vou quebrar tudo de uma vez, que fica mais fácil de eu guardar, né? Do que ficar quebrando um por um. É, na verdade não. Vai dar ruim se eu continuar com isso. Vamos guardar de pouquinho em pouquinho, que é mais fácil. Tive uma ideia bem melhor pra guardar os itens mais rápido. Eu quebrei toda essa parte que tava aqui e guardei dentro do meu sistema. Porque agora a gente começa a quebrar todo esse lado. E eu já consigo colocar direto dentro do baú, porque aí a gente consegue abrir ele daqui de perto. Se liga, ó. Daqui ele já abre. Daqui de trás, ele também abre. Porque assim a gente guarda nossos itens bem mais rápido do que ficar quebrando de um por um. Vai dar o lagzinho pra mim aqui agora? Vai, mas assim. Depois a gente resolve isso aí, não tem problema não. Meu Deus, eu nem imaginava que eu tinha tanto item assim, galera. Meu amigo, é muita coisa. Olha esse lag. Agora, olha que beleza, ó. A gente começa a clicar sem parar. E assim a gente vai guardando os itens com muito menos dificuldade do que antes. Acho que acabou tudo, hein. Só tem mais alguns itens aqui que eu vou terminar de guardar. E aí o nosso problema foi resolvido de uma vez por todas. Com isso, só da gente tirar esse sistema, a gente já diminuiu muito o lag do servidor. E se eu vier agora e usar o meu computador, ele vai tá vazio. Mas eu ainda não vou guardar esses itens, porque a gente vai precisar dele pra um último trabalho. Tá maluco? Olha o tamanho do espaço que ele beirou aqui. A gente vai usar ele pra armazenar os itens que eu vou usar no meu castelo. Vamos só ver se isso vai funcionar. Vamos colocar aqui a raiz de rede, a tabela em cima e interliga com a caixa. Foi. Tá, vamos ver agora. Interliga o nosso celular aqui embaixo. Usa. Ok. Foi certo. Agora eu tenho que ver se ele tá interligado com o baú. Porque se não tiver interligado, o nosso plano não vai funcionar. Deixa eu levar comigo algumas coisas. Eu vou levar aqui um livro que a gente vai usar. E eu também quero pegar um pouquinho de pedregulho pra fazer um teste. Hora da verdade, hein? Vamos pegar um outro livro, porque eu acabei guardando o meu no seu nome que eu coloquei dentro do sistema. Na verdade, eu posso testar com um item mais fácil, né? Tipo aqui, ó. Uma bigorna. Se ela sumir, quer dizer que funcionou. É, mas eu vou falar a verdade. Ficar descendo aqui toda hora, pegar o item, ir lá, voltar, ir lá e voltar, não é um negócio muito legal, não. Não vejo a hora de conseguir usar esse novo controlinho, porque daí eu acesso o meu novo sistema de qualquer lugar que a gente estiver. Mas pra isso tem que ter muita energia, que não é o caso agora. Mas fica tranquilo, que logo mais esse problema vai ser resolvido pra cidade inteira. Vamos lá, ó. Eu tenho que guardar uma bigorna aqui dentro. Pronto, entrou no sistema. Agora, vamos atualizar o nosso livro pra ver se a bigorna vai sumir. Tomara que tenha sumido. Ok. Beleza. Bigorna sumiu. Cês viram, né? Último teste, vamos colocar aqui seis troncos de acássia, porque eu lembro que tinha doze, né? Se ficar seis, quer dizer que realmente funciona e eu não preciso me preocupar em ficar usando baú pra usar o crate. Ah lá, perfeito, galera. Caiu a metade. Então é só a gente ficar colocando os itens que a gente vai usar no nosso castelo aqui dentro, que aí finalmente ele vai ser construído. Bom, agora a gente vai pra parte mais chata. Já vou até deixar nos inventaram limpo pra isso. Algumas coisas que a gente vai usar no castelo, eu já tenho até pronto dentro do meu sistema. Então é só a gente pegar daqui e passar pra cá. É, na verdade, é. Pra cá mesmo. Porque eu acho que pra eu não ficar perdido, eu vou começar a diminuir os itens que menos faltam e aí depois a gente só foca nos que vai demorar mais. Porque assim, tronco de acássia é seis, tábua de acássia é um, lajo de acássia é doze e tem muito item que é pequenininho pra gente conseguir fazer. A maioria aqui eu acho que eu tenho até pronto já. Vamos atualizar o livro mais uma vez e agora, deixa eu ver... Tomara que não esteja faltando tanta coisa assim. Quantas páginas tá faltando de item? Nossa senhora, ainda tá faltando 21 páginas. Mas o que acontece, minha gente? Aqui no canhão que a gente vai usar pra construir, tem a opção da gente pular os itens que estão faltando. Que é essa opção. Se o canhão de esquema não encontrar o bloco pra colocar, ele irá continuar para a próxima posição. Com essa opção, a gente vai cortar em 50% a nosso tempo. Porque assim, eu posso pular pros itens mais importantes e mais demorados. Que vai ser os pedregulhos e as madeiras escuras. Conseguindo esses dois itens, a parte mais chata pelo menos já vai ter ido. Seria bom se a gente tivesse um beacon, né? Eu sei que o Gino, ele estava vendendo um beacon pra gente conseguir comprar. É, só que eles não arrumaram nem o sistema deles ainda. Então eu acho que eles não vão estar em casa. Mesmo conseguindo um beacon, seria muito demorado pegar uma quantidade absurda de cobblestone e de madeira. E vocês não acharam realmente que eu ia ter esse trabalho todo, né? Agora que a cidade de Pandora não tem nenhuma regra, a gente pode descumprir alguma delas. Quer dizer, não tem regra, então a gente não vai estar descumprindo nenhuma regra. Eu tô pensando em, ao invés de sair minerando por aí, a gente pode conseguir pegar pedregulho do sistema dos meus amigos. Começando pelo Dula Jota, onde ele colocou o baú dele. Eu tô vendo que aqui ele tá gerando energia, hein, pra alguma coisa. Pelo visto, não tem nada de pedregulho pra gente pegar na casa dele. E virou um lobo ainda pra piorar a situação, como é que eu vou embora? Porra, consegui bugar. Mano, só o prefeito tem 9 mil pedregulhos. Caraca, eu vou construir meu castelo só com os itens do prefeito. Tá maluco? Rapaz, deixou lotado uma vez lá os nossos itens. Porque só aqui eu consegui quase tudo. Mas assim, mesmo a gente estando roubando o item do pessoal, eu não vou só pegar item e não vou deixar nada de presente, né? Obviamente a gente vai pegar e deixar umas moedinhas de ouro pra ele. Quer dizer, de ferro, porque eu não sou tão rico ainda. Pedregulho, com certeza, não é uma coisa que faz falta pro pessoal. Mas pra mim faz muita falta, falta demais mesmo. Tá bom, não vou pegar tudo também não, né? Pelo amor de Deus, né Alex? Deixar um pouquinho de pedregulho pra ele. E aí eu vou deixar de agradecimento duas moedas de ferro. Mas ele nem vai saber da onde ela veio, então conta aí pra ele. Dá mais um pouquinho de pedregulho aí também. Temos a casa do Pantam, que é um policial, só que eu tenho que saber onde tá o sistema de itens dele. Uh, vai lá! Nossa senhora, ele tem 6.700 de pedregulho. Galera, a gente vai conseguir tudo aqui. É sério, só tá de brincadeira que eu vou conseguir fazer meu castelo só pegando o item do pessoal. Ainda bem que eu escolhi fazer ele usando itens básicos, como pedregulho e madeira, porque assim a gente consegue muito fácil e muito esforço. Olha que beleza! E depois de passar um tempo conseguindo os nossos itens de uma forma não muito legal, quer dizer, a metade eu tive que ir atrás, mas a metade eu confesso que eu peguei do pessoal. Não tô brincando não, cara, passou um dia da vida real. E só agora a gente deixou tudo pronto. Na verdade, nem tudo tá pronto ainda, porque se eu vier aqui e atualizar o nosso livro mais uma vez, ainda tá faltando algumas coisas, ó. Como terra, prismarino, terra infértil, várias outras coisas que a gente não vai precisar. E isso a gente vai pular na hora de construir, porque senão ia demorar uma vida pra conseguir fazer isso. Olha isso, 15 páginas de item pra gente pegar. Você tá é doido? Até aumentei o tamanho do cofre, porque ele não tava aguentando os itens. Bom, agora a gente vai precisar só de um pouco de pólvora, e finalmente o nosso plano vai estar completo, depois de muito trabalho. Pólvora eu sei que eu tenho, porque eu tenho uma farm de pólvora, né? Isso não vai me faltar, pelo menos isso. Agora a gente vai configurar pra ele pular os itens que não tem, e agora é só colocar pra funcionar. Legal, galera. Já começou a construir o nosso canhão. Detalhe que a gente não vai precisar nem planar essa área, porque ele vai substituir os blocos que estão naquele lugar. Então assim, se tiver uma terra aonde ele vai ser construído, ele vai substituir a terra e isso vai ser muito bom. Vamos ver de perto se tá funcionando? É, na teoria tá funcionando. Parou pra alguma coisa. Lá vem. Ah, não parou não, só tá no devagar. Olha lá, galera, olha lá, galera. Que da hora, véi. Peraí, vamos acelerar essa bagaça. Vamos acelerar isso daí. Eu quero ver o nosso castelo ficando pronto muito rápido. Pode parecer pra vocês que foi muito fácil, mas vai por mim. Não foi fácil de forma nenhuma. A prova é que eu demorei mais de um dia da vida real pra fazer tudo isso. Só pra preparar demorou. Mas o que importa é que teremos um castelo decente agora. Vamos acelerar essa brincadeira, galera? Bora acelerar esse canhão, pra ele começar a construir isso aqui um pouco mais rápido. Nossa, até acelerar, tá demorando. Que que é isso, véi? Peraí que a gente vai ter que acelerar mais um pouco, ó. Vamos acelerar agora por 256 vezes. Meu amigo! Caraca, galera! Até acelerando em 256 vezes, tá demorando pra fazer isso. Mesmo tendo dado muito trabalho, eu tô muito feliz. Porque a gente vai ter o nosso castelo de verdade. E você aí vai tratar de passar na loja do canal e conferir essa estampa e outras também muito lindas. Agora é só a gente pegar esse temporal paut e acelerar até o máximo. E eu não tô acreditando até agora que o nosso castelo de lobisomens finalmente tá pronto. Caraca, isso ficou muito lindo, mano. Vamos ver isso um pouquinho mais de longe, pra gente ver se realmente tá bacana. Nossa senhora, tá top demais. Será que acabou realmente a construção? Acabou, hein? Não tá precisando nem de mais pólvora. Realmente tá pronto. Agora é guardar no sistema os itens que sobraram pra gente parar de usar de uma vez por todas aquele sistema antigo de baús. Até que não sobrou tanta coisa assim, vai. A última remessa de itens tá entregue. Boa, galera. Eu vou ter que transportar os nossos baús lá pro nosso novo castelo, porque lá vai ser o novo lugar aonde eu vou morar. Digamos que lá vai ser a minha casa, barra lugar de treinamento, armazenamento e tudo mais. Até por isso que a gente fez um mega castelo gigantesco. Eu só quero ver se dá pra enxergar ele daqui de trás. Nossa senhora, olha isso. Que orgulho, cara. Ficou muito da hora de longe. Olha lá o tamanho do castelão. Cê tá maluco? Por eu ter pulado alguns blocos, vai ficar faltando algumas coisas pra gente arrumar ainda. Só que isso aí é o de menos. Tipo, a entrada do nosso castelo. A gente vai ter que arrumar ele pra ficar bem mais bonito. O que que o doido do Hachi tá fazendo ali, véi? O Hachi é doido, galera. O castelo não tava nem pronto. Ele já tava ali. Nossa, tadinho. Ele ficou preso. Eu deveria ter tirado dele antes de começar o castelo. Pronto, rapaz, tá livre. Na verdade, você tem um pequeno trabalhozinho que cê vai ter que me ajudar, viu? Isso daqui. Voar pra eu enxergar o castelo de cima. É, agora realmente dá pra ver que ele tá muito top. Com isso, agora é só trazer as coisas que eu tinha na minha antiga base e levar pro nosso novo castelão. Não dá nem pra chegar daqui.